Boa noite. Meu nome é Edson Debrante, do Lions Clube Rio de Janeiro e do Governador, desde 1985, hoje com 35 anos, ajudando o nosso leonismo. Fizemos o curso de liderança leonística pelo Instituto Avançado de Liderança, realizado no Panamá. Fui tesoureiro da Fundação Amano Fajarro, fui tesoureiro do Distrito LC1, tesoureiro do meu clube, por diversas vezes. Em primeiro momento, eu agradeço a Deus por estar aqui vivo, podendo falar para todos os companheiros, porque, afinal de contas, hoje estar vivo já é uma tremenda glória. Muito bem. Mas eu quero agradecer a nossa governadora, Vera Mota, e ao PDG, João Roberto, pela indicação para orientar os nossos companheiros tesoureiros nesta missão deste ano da Unispo 2021-2022. Portanto, eu fico muito grato por ter tido essa referência. Muito obrigado, companheiros. Com relação ao nosso seminário, nós começamos informando que, no nosso e-book da tesouraria, do qual nós todos temos acesso, todos nós, que eu digo todos nós, tesoureiros de todos os clubes, nós começamos destacando alguns elementos mais importantes desse contexto. Obviamente que o ideal será que nós baixássemos o e-book da tesouraria para poder estarmos bem à parte toda a sequência, todos os detalhes. Mas, enfim, eu só fiz um resuminho aqui para que nós possamos não estar perdendo tanto tempo o importante da tesouraria, né? O importante da tesouraria é receber, né? Mas começa assim. Nós precisamos ter uma personalidade jurídica de um clube padrão. E para ter essa personalidade jurídica, nós começamos no nosso estatuto social. Obviamente que esse estatuto já existe. Você já, hoje, ao assumir a tesouraria, você já tem esse estatuto no seu clube. É só nós pegarmos e darmos uma dessecada nele. Nós temos que examinar tudo que consta nesse estatuto. Porque, senão, você fica trabalhando num setor do qual você não tem noção do que está previsto nele, quais são as suas receitas, as suas despesas previstas e tudo mais, né? Lógico que no estatuto não tem as despesas nem a receita prevista. No estatuto vai ter o que você pode fazer, o que você tem como fazer. Muito bem. Esse estatuto, obviamente, já vai estar registrado no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Mas a eleição da diretoria atual tem que ser providenciada esse registro. Que, automaticamente, você vai estar com o teu CNPJ atualizado. Até existe aí a Fundação Mando Fajardo tendo uma nova situação de que só os clubes com CNPJ atualizado e com a diretoria devidamente registrada no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, é que poderão estar indicando presidentes para... o dirigente para a próxima eleição, que será em janeiro do ano que vem. Perfeito. Agora, uma novidade que nós temos nesse contexto é o certificado digital, né? Hoje, o certificado digital está sendo um elemento fundamental para que nós possamos assinar os documentos sem precisar estar com a presença nos locais. Você não tem que estar... não precisa estar aí e ir lá assinar. Com o certificado digital, eu já assino meus documentos e, com isso, você já elimina uma série de coisas. Principalmente numa época dessa pandemia, em que nós precisamos estar com isso bem legalizado, né? Então, certificado digital, fundamental para que o clube possa ter o seu desenvolvimento. Alvará de localização. Alvará de localização é um documento que você coloca a tua personalidade jurídica junto ao município onde você tem a sua sede, onde o clube está localizado. Nós temos que ver junto à prefeitura de cada localidade como obter esse alvará de localização. Quem tem sede própria ou quem tem sede alugada, podemos buscar fazer esse alvará de qualquer forma. Mas, aí você diz assim, mas e quem não tem sede própria nem sede alugada pode obter alvará? Pode, desde que você solicite o alvará de simples referência. E ele, então, é um documento que você vai ter uma habilitação, né? Você estará legalizado no município do Rio. Do Rio ou de onde for a sede da sua empresa, do seu clube. Bom, partindo daí, nós temos, então, a nossa previsão orçamentária semestral. Precisamos fazer essa previsão. Então, a previsão orçamentária nada mais é do que eu vou gastar durante esse semestre o que eu vou ganhar nesse semestre. Primeiro que eu vou ganhar, obviamente, né? Então, eu levanto tudo que eu vou obter de receita, vou levantar tudo que eu tenho de despesas, pelo menos para o semestre, e vou estar, vamos dizer, atuando junto ao meu presidente do meu clube. Agora, para criar um controle melhor, nós estamos vendo muito, nós precisamos ter transparência, né? Hoje em dia, isso é um assunto muito falado, mas que nós precisamos também continuar mantendo, é a transparência do nosso clube. Para isso, nós instituímos, quer dizer, nós temos que instituir um talão de recibo numerado. Não precisa ser um talão de recibo, não é uma nota fiscal, né? Ele tem que ser um talão de recibo feito numa gráfica e que ele seja devidamente numerado. com os dados do clube, né? Nome, CNPJ, endereço e tal, e todos os seus documentos, todos os seus dados, para poder fazer esse tal recibo. Que tipo padrão, nós temos até como cópia, né? Para ter, como cópia para poder vermos algum, é o que é utilizado na própria fundação, no ano Fajardo, hoje. Você vê que é colocado todos os dados ali daquilo que é feito, todo o recebimento que é feito por lá. E esse recibo vai servir para você colocar o recebimento das mensalidades dos seus companheiros do clube, bem como doações de terceiros que possam querer, né? Agora, e as despesas que o clube vai ter? Como é que eu vou fazer? Sim, as despesas eu tenho que ter... A despesa, obviamente, tem que ser dentro do que está previsto no estatuto. Entendeu? Tando previsto no estatuto e na tua previsão orçamentária, obviamente que eu vou ter autorização para que seja realizado. Porque o tesoureiro nada mais é do que o que paga e o que recebe, né? Do clube. O presidente do clube, por sua vez, junto com o estatuto na mão, ele não vai deixar que você erre nesse ponto. Agora, quando você for pagar alguma conta, você tem que exigir a nota fiscal. Ah, não, mas o rapaz fez um serviço aqui, quebrou um galho e deu um recibo. O rapaz carregou uma mala, né? Eu fui à convenção, chegou na convenção, eu tinha uma mala muito pesada, e o rapaz, então, me ajudou a carregar, eu dei uma gratificação a ele. Não existe gratificação. Existe documento fiscal. Esse documento fiscal pode ser a nota fiscal ou um cupom fiscal. O cupom fiscal pode ser dado, como? Pode desde que conste o CNPJ do seu clube. Isso passa a ser um documento hábil de contabilidade, né? Que nós não temos auditoria, mas, por sua vez, o nosso conselho fiscal tem que observar todas essas questões. Agora, veja bem, vem um tópico final que seria assim, nós temos várias obrigações acessórias, né? A partir de agora, a partir de agora, não, já há algum tempo, nós temos obrigações acessórias que nós temos que ter um profissional de contabilidade para nos orientar. Não adianta nós acharmos que vamos conseguir resolver isso tudo sozinho. Só para vocês terem ideia, você tem alguns exemplos aqui, e que eles, por sua vez, vão estar nos criando um certo problema se nós não cumprirmos, né? Em janeiro de todo ano é obrigatório a entrega do E-Social. E-Social agora, até empregado doméstico tem E-Social. Portanto, passou a ser uma coisa obrigatória. Se empregada doméstica tem, por que que nós, empresa, nós somos uma empresa? O Lions Club é uma empresa, né? DCTF Web também tem que entregar em janeiro. Entrega do EFD Reinf é um documento que tem que ser mandado para a Receita Federal. Isso também em janeiro. Além disso, nós temos outras obrigações fiscais, que é a escrituração contábil fiscal, essa é anual, a antiga Declaração do Imposto de Renda. Em suma, nós temos muitas obrigações para cumprir. Precisamos ter isso de forma que seja bem transparente aos demais companheiros e que possa estar resolvendo toda essa questão. Essa é a primeira parte da nossa palestra. Obrigado.